Primeiro tem que conhecer as linhas e saber qual é a capacidade de cada uma, qual é a resistência de cada uma. E isso só a experiência é que traz para a gente. Só quando a gente começa a testar essas linhas é que a gente tem essa resposta. Às vezes eu não tenho resposta para todas as perguntas que vocês me fazem sobre cada milímetro, sobre cada linha, cada cordão. Essas experiências é que trazem essas respostas para a gente. Então, à medida que a gente vai testando, a gente vai experimentando cada linha, a gente tem as respostas. Então, eu sempre estimulo você a estar experimentando novas linhas, a estar testando novas linhas, para que você também tenha a sua experiência e para que você também tenha as suas respostas.